Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu E no vídeo de hoje nós vamos mostrar duas informações sobre o Fluminense A primeira, essa nova camisa do Fluminense Que algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram Vamos falar um pouquinho aqui E também, jogador do Boca que se machucou Teve um problema físico, tá fora da final da Libertadores E também, André, vai ser julgado pela Comemou Mas eu te imagino que eu pedi sua ajuda Se você não é inscrito no Falando de Flu, ainda se inscreve, dá essa moral pra gente Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com os amigos Com os tricolores, compartilha com os grupos tricolores E ajude falando de que você chega cada vez mais longe Alcançar mais inscritos e conseguir bater a nossa meta De chegar aos 4 mil inscritos Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje Hoje foi lançado, ontem na verdade foi lançada A camisa 3 de Fluminense Homenageando Cartola Homenageando uma escola de sábado aqui do Rio de Janeiro E levantou algumas polêmicas Algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram Queria saber a sua opinião Você gostou da nova camisa do Fluminense? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários A camisa relembra a história do Cartola, tricolor Trazendo a memória desse torcedor A camisa que tem na sua maioria verde Com alguns detalhes em rosa Pra lembrar a história dessa pessoa que tinha uma grande influência no esporte Eu não conheço muito bem Mas muitas pessoas gostaram Muitas pessoas elogiaram o estúdio do Fluminense Eu, como falo, não sou conhecedor dessa história Mas algumas pessoas gostaram Outras não gostaram pelo design da camisa O design da camisa eu não gostei muito Eu particularmente Mas, pô, pra reverenciar a história A galera que gosta da história Foi bom, foi legal Mas o design da camisa eu não achei muito bonito não Assim, pro meu gosto Pode ser que outras pessoas tenham gostado Teve alguns amigos que falaram Ah, pô, talvez tivesse os detalhes engrenar Mas eu particularmente não gostei muito Dessa terceira camisa do Fluminense não Agora, se você não assiste a esse vídeo Trata, né, de Cebajos Cebajos Que é o nome do jogador do Boca que se machucou Ele entrou no segundo tempo da derrota do Boca para o Belgrano Saiu machucado Ontem a gente já trouxe essa notícia Que o Boca tinha perdido essa partida de 4x3 E hoje a gente confirma que esse jogador Que saiu com problema no joelho Não vai ter condições de se recuperar até a final da Libertadores Ele, que é uma jovem promessa lá Muita gente fala que ele é muito promissor Que joga muito bem E vai desfocar o Boca nessa final É bom a gente ficar de olho Porque nessas duas semanas A gente sempre tem algumas surpresas Então a gente sempre está olhando, observando Hoje, inclusive, apareceu alguns vídeos para mim Falando daquele jogo de 2008 Do Fluminense e Boca Nos trazendo esperança Também falou dos jogos Do Fluminense jogou contra o Boca Se não me engano em 2012 O Fluminense ganhou o jogo na Bombonheira Depois chegou nas quartas de final Acabou perdendo para o Boca Mas a nossa vontade É que o Fluminense consiga emplacar dois bons jogos Consiga emplacar um bom jogo no Maracanã E possa nos garantir o título De campeão da Libertadores inédito Isso daí que todo mundo espera Que no dia 4 de novembro A gente possa estar comemorando esse título E a última desse vídeo Trata-se de André No jogo de Fluminense e Inter No Maracanã Teve muita polêmica de arbitragem Teve a questão da expressão do Samuel Xavier Teve muita reclamação pelo lado dos tricolores Também teve algumas reclamações pelo lado do time do Inter E o André Acabou chutando o microfone E esse chute no microfone Vai fazer com que ele seja julgado Pela Comebol Parece que o julgamento dele Está marcado para o dia A semana já vai ser sexta-feira Se não me engano na próxima terça-feira Dia 17 se não me engano Para poder Apurar Porque ele chutou o microfone Que isso é tido como Atitude Antes da esportiva Eu acredito que o máximo que pode acontecer Com o André Ele tomar uma multa financeira Dificilmente ele vai perder A final da Libertadores Porque geraria uma polêmica muito grande Mas ele vai ser ouvido Na sede da Comebol E esse jogo Tem muita polêmica mesmo Você vai ter uma representação da Comebol Reclamando As pessoas não sabem o Xavier O Inter reclamou de alguns lances lá Inclusive Falando que o gol do mercado Que foi no lado Que a bola bateu na mão Não tinha batido Então já tem toda essa polêmica E agora para completar Tem essa situação no André A gente espera que realmente Só seja ouvido Não tenha nada de mais Não inventem nenhuma história E que o André possa estar apto Para jogar a final da Libertadores No próximo dia 4 Porque o André É um dos principais jogadores Do nosso time A gente escolhe um conjunto todo Nossa defesa Precisamos do Fábio Precisamos do Turino Felipe Melo Não vem jogando todo o jogo Mas sempre que está em campanha importante Marcelo O André É o principal pilar Do nosso meio de campo E é um cara que dá versatilidade Para jogar tanto com o primeiro volante Como a gente recuou para o Rezac Para melhorar a qualidade do passe Então Hoje o André É uma das peças vitais desse time Tanto por isso Que o André não foi vendido No meio da temporada Com a proposta de Liverpool De Fulham De vários times ingleses O Fluminense Manteve o André Para exatamente esse momento Chegar na final da Libertadores E contar com o jogador Então Acho que dificilmente Esse julgamento Da Comembol vai Mais adiante Vai acontecer alguma coisa E também Para a gente estar fechando esse vídeo Eu lembro de falar um pouco Sobre ingressos Hoje o jornalista Vitor Lessa Trouxe a informação Ontem Trouxe a informação Que os ingressos Quando a Libertadores Vão ser vendidos Via site da Comembol Como que vai ser isso? Está sendo estudado Como que vai ser migrado A base de sócios Do Fluminense Para o site Da Comembol Para que tenha aquela questão Prioridade 1 Prioridade 2 Claro Os ingressos Para se cortar Obviamente Na prioridade 1 Porque todo mundo Vai entrar lá Para comprar Então isso está sendo estudado E o outro ponto Que está sendo debatido também É se quem tem o plano Maracanã Tricolor Família Plano Família Que normalmente Dá direito A comprar 4 ingressos Se eles vão poder Comprar apenas 1 ingresso Ou se vão poder Comprar mais 1 ingresso Também está sendo debatido E a gente vai aguardando Para ver como Que vai ser desenvolvido Essa situação Claro Galera Que pega 4 ingressos Para vender E vai fazer um dinheiro bom Se realmente Tem algumas pessoas Que tem esse plano Para vender ingresso Se conseguir comprar Vai vender Bem caro Esses ingressos E preparem o bolso Quem ainda conseguir Via a site da Comerbom Então pessoal Esse é o vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo Para os seus amigos Tricolores Ajude o Flam de Flu Chegar cada vez mais longe Alcançar mais inscritos Bater a nossa meta Continuar falando de Flu Aqui Nessa semana A gente vai tratar Uma novidade bem legal Para vocês Então fica ligadinho Não perde não Salve seus tricolores E até a próxima Tchau Vamos lá.